Com a presença de autoridades da AGU e da Justiça Federal, foram empossados em Brasília na última segunda-feira 150 candidatos aprovados no concurso da Procuradoria-Geral Federal e que passaram pelo curso de formação realizado entre os dias 19 e 31 de maio deste ano para atuarem nas atividades da PGF em todo o país. Na ocasião, Rafael Campara Pinheiro, aprovado em primeiro lugar, falou em nome dos novos procuradores. Estamos construindo a nossa história e a partir de agora passamos a contribuir com a consolidação da imagem de um dos órgãos juntos através do qual, mais concretamente, se faz sentir a atuação do Estado na vida dos cidadãos brasileiros. As autoridades presentes ressaltaram a importância do papel que será exercido pelos novos procuradores, elogiaram o resultado do concurso e deram as boas-vindas aos novos membros da instituição. Todos passam a assumir hoje um compromisso especial com a cidadania brasileira, que é o compromisso de serem servidores públicos. A expressão é extremamente feliz porque ela denota a principal função que os senhores deverão ter a partir do dia de hoje, que é servir ao público, servir ao Estado, servir ao interesse público, servir à cidadania do nosso país. A aprovação desses concursos é uma conquista dos senhores, mas também é uma garantia da independência dos senhores, na qual os senhores têm todos os motivos para se sentirem orgulhosos. É um momento de transição, como o resto da nossa vida é cheio de momentos de transição. Primeiro filho, casamento, universidade, formatura e ingresso profissional. Vocês terão, sem sombra de dúvida, um grande, promissorio e, com toda certeza, um grande sucesso profissional. Parabéns, bem-vindo a AGU e tenham um grande, feliz e produtivo futuro nessa instituição.